Vamos agora mergulhar um pouquinho no nosso cenário do Congresso Nacional. Os representantes do povo, aquelas pessoas que você votou e eventualmente os elegeu para serem tanto deputados quanto senadores. O presidente Lula formalizou a indicação dos deputados que vão ocupar as vice-lideranças do governo dentro da Câmara dos Deputados. Entre os nomes escolhidos está um ex-aliado de Jair Bolsonaro, pois é, o deputado Igor Timo, do Podemos, Podemos de Minas Gerais. Nas redes sociais, o deputado tem fotos com Jair Bolsonaro e com ministros do governo passado. O parlamentar, inclusive, chegou a elogiar nas postagens a condução de Bolsonaro na pandemia da Covid-19. Apesar de se declarar independente, o Podemos tem participado de reuniões com líderes da base de apoio ao governo Lula. Ao todo, foram indicados 15 deputados para cargos na vice-liderança. Além do partido Podemos, estão representando o próprio PT e os partidos PSB, PV, PSD, Avante, Solidariedade e PDT. É aquele chamado, né? O pessoal sempre explica aqui para a gente, nossos analistas, o presidencialismo de coalizão. Você vai espalhando seus apoios. É quando você fala de representantes, os líderes dentro do Congresso. Porque, assim, dentro da Câmara dos Deputados, você tem os líderes do governo, os que vão defender as pautas do governo. Você tem os vices líderes, que é o caso desse parlamentar que a gente acabou de citar. E dentro desses grupos de liderança, você tem ali a representação de diferentes partidos, né? Para dar-lhe uma chave importante de abertura de vários assuntos dentro do Congresso Nacional. Ai, que coisa boa! Basília, que coisa boa poder te ouvir. Aliás, eu ouvi aqui um chama Basília sobre isso. Olha que maravilhosa! Basília, quando a gente fala dessas bases de apoio, os líderes dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, Isso também é para trazer aquele afago para os partidos? Ó, deixa eu te dar um cargo de importância. Você vai ser o nosso líder em determinado espaço aqui do Congresso. É uma forma de prestígio, né? Porque deputados existem 513, mas líderes só alguns. Aí veja que tem as lideranças por bancada, tem as lideranças, às vezes, também localizadas em regiões, aí num combinado, num arranjo interno, As bancadas, os parlamentares se juntam ali e falam Vamos tirar aqui um líder da bancada do Nordeste, por exemplo. Então, deputados existem muitos, líderes só alguns. E o líder, ele é um canal de contato entre a Casa Legislativa e o Poder Executivo, né? O Palácio do Planalto. Então, faz esse caminho aqui na Esplanada dos Ministérios, indo do Congresso para o Palácio do Planalto de uma maneira mais livre, né? Tem mais acesso ao governo federal. Chama atenção, claro, nessa lista, tem parlamentares bem ligados mesmo ao governo, petistas, mas também aqueles, como a gente viu o exemplo agora há pouco, que estavam na base de apoio de Jair Bolsonaro. O deputado bolsonarista, que está indicado, Igor Timo, indicado como vice-líder na Câmara, ele não é novato nesse jogo político, ele está no mandato de reeleição, então é alguém que conversa com seus eleitores mineiros, né? Me parece que ele é de Minas Gerais. Há outros integrantes do governo que viraram vice-líder, como um parlamentar com quem conversei até recentemente, e que pedia para ter acesso ao cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também divulgou que virou o vice-líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. São muitos nomes aqui, mas eu estou falando do Rogério Correia, que é outro deputado, mas neste caso petista, que também virou o vice-líder do governo a partir desse ato presidencial. São nomes que ajudam a somar esforços ali da articulação política que é feita pelo ministro Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, especialmente na hora de contar votos para aprovação de propostas que sejam de interesse do Palácio do Planalto. A gente sabe que o presidente Lula saiu de uma eleição ladeado por vários partidos, naquela chamada Frente Ampla, tem um certo romantismo nisso, quando a gente vê o lado da história mostrando um presidente eleito em cima de uma plataforma formada por muitos partidos. Mas a vida real é a vida agora, de 2023, com o início dos trabalhos, tanto do governo federal quanto da legislatura. O quanto essa Frente Ampla vai corresponder votos, vai ser traduzida em votos para o governo nessa formação de base que ainda está em construção. Então, o governo sai vitorioso, com mais partidos no bojo, com mais partidos no comboio presidencial, mas isso não é garantia de base aliada forte, firme no Congresso Nacional. Isso ainda está sendo costurado, construído pelo Planalto com o Congresso, e esses nomes de diferentes partidos vão ajudar nisso. Os vice-líderes têm esse papel de coadjuvante, já que os líderes são ainda mais importantes do que eles. Os deputados são pessoas diferentes, tem alguns que estiveram na base de Jair Bolsonaro, mas que vão contar como votos agora para o governo Lula. Então, pegando ali por baixo, jogando por baixo o número de aliados mesmo naturais do Palácio do Planalto, sendo um governo do PT, há uma estimativa de 120, 125 deputados federais dos mais fiéis. E aí a gente está somando os partidos que são de esquerda. Mas o governo precisa conversar com os partidos de centro, de direita, e para manter essa interlocução, nada mais do que natural, a escolha de lideranças que têm afinidade com o seu espectro político. No caso, daí o motivo para se escolher um deputado que antes era bolsonarista, agora provavelmente ele não se identifique mais assim. As pessoas vão também buscando metamorfoses, mudando de acordo com o gosto do freguês à medida que muda o governo federal. Basília, eu estou te ouvindo e lembrando daqueles vídeos que a gente vê na rede social, quando você vê dois cachorros, você tem um muro e um portão, o portão está aberto, mas os cachorros estão latindo, querendo brigar, brigar. E aí, de repente, um cachorro entra e ninguém briga. Na verdade, eles são amigos, eles só estão latindo porque quando está um de cada lado do muro, eles têm que latir, esse é o instinto do animal. Porque do ponto de vista dos eleitores, eu não sei se os eleitores se sentem enganados ou acham, será que eu não sou muito ingênuo? Essa semana teve lá a foto do Quaquá no Rio de Janeiro, com o Pazuello, e a Gleisi Hoffman, a presidente do partido Minha Nossa, ela foi enfática com as palavras. Tem coisa que não dá para misturar, não dá para admitir um político do PT com foto com o Pazuello. e agora a gente vê um parlamentar, possível vice-líder dentro do Congresso, que elogiou a condução da pandemia por Bolsonaro sendo representante. Bazeira, de vez em quando, a gente acha que a gente é que está doido, na verdade, né? É porque, às vezes, a gente é muito binário, né? Que é mocinho e vilão, time A, time B, e nem existe ali, existem paredes porosas, né? Existe um meio de campo também entre inimigos políticos. Então, quem hoje se declara antilulista é principalmente aquele conjunto de parlamentares que se associava com a Lava Jato. Então, é impossível a gente imaginar que Sérgio Moro, Deltan Dallaiol, um dia irão compor a base aliada. Bom, eu falo impossível, mas na política nunca diga nunca, né? Mas partindo de hoje, dos ânimos desses políticos, que até pouco tempo atrás faziam parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público, eles dizem que nunca irão cooperar, estar ali alinhados com o Lula, ainda mais alguém que eles investigaram e levaram à prisão. Mas, para os outros, quando a gente pensa em vários segmentos ali que precisam da aprovação de propostas, que conversam com movimentos econômicos, né? Existem deputados que são empresários, existem deputados que são pastores, então eles têm uma outra vida que, para ela, precisa também manter esse diálogo com o governo federal para garantir a aprovação das propostas que sejam de interesse deles. É porque nem sempre a proposta é de interesse só do governo. A proposta passa porque ela é de interesse do Congresso também. O maior exemplo disso que a gente pode tirar é a PEC do Estouro. a PEC do Estouro que veio aí tratorando o nosso teto fiscal, ela passou porque havia necessidade de recursos para serviços básicos não pararem nesse 2023 e ela passou com o apoio do Congresso. Foi uma proposta do governo, mas se não fossem aí os parlamentares das diferentes legendas, inclusive daquelas que faziam parte da base de Jair Bolsonaro, isso não teria passado. O governo, até conversando com o ministro Padilha naquela entrevista que a gente obteve aqui com exclusividade na CNN Brasil, ele tem feito muitos encontros, muitas visitas ao Congresso Nacional com o objetivo de repetir o feito, ou seja, unir diferentes em propostas que sejam de interesse do governo. Então, um dos próximos desafios, a gente sabe que 2023 vem carregado aí de metas, mas um dos próximos desafios é a aprovação do novo arcabouço fiscal. Então, é reforma tributária, é isenção do imposto de renda para quem recebe R$ 2.600 e a nova âncora fiscal, que vai ser aprovado pelo Congresso para substituir o que a gente conhece hoje como âncora fiscal, o teto de gastos. Então, o governo precisa do Congresso e o Congresso precisa do governo. Então, nada mais do que natural haver estas conversas entre diferentes. O bom é assim, é isso que é a política. É isso que gostamos, no fim das contas, é isso que a gente gosta e muito do debate. A gente também se surpreende com posturas tão enfáticas e de repente vira o ano mais do que migos, friends. Basília, obrigada, tomaremos muito cafezinho por aqui para acompanhar todas as cenas desse Congresso pelos próximos quatro anos.